A cada dia que passa, o número de infectados da covid-19 aumenta em Rondônia. É motivo para se preocupar, claro, mas os especialistas, eles falam da importância do diagnóstico para quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Então, acompanha essa reportagem. Os sintomas gripais têm gerado uma dúvida na população se é influenza ou covid. O fato é que todas as redes em massa estão sendo procuradas com frequência nos quatro cantos do estado de Rondônia. E o resultado é assustador. O número de infectados triplicou nesses 24 dias de 2022. E o número de internados fez com que o governo do estado pudesse criar alternativas para atender a demanda. Os testes estão sendo importantes nesse processo de detectar qual vírus está se propagando mais rápido em Rondônia. A Prefeitura da capital e o governo do estado se mobilizaram para diagnosticar o mais rápido possível para quebrar a cadeia de transmissão, uma medida de tentar diminuir os casos. A Soraya Smiley, que é farmacologista da Universidade Federal de São Paulo, fala da importância do diagnóstico precoce, mas mesmo assim ainda é preocupante. Se for orientada, as pessoas forem orientadas bem sobre este assunto, elas podem detectar a presença do coronavírus, podem detectar a doença já logo no início, ou mesmo aquelas pessoas que estão assintomáticas, e com isso elas podem se isolar durante o período em que o vírus pode ser transmitido. Então, é uma medida adicional, só esta medida não resolve o problema, mas é uma medida importante que pode acrescentar para todo o sistema de saúde. E no último fim de semana, o governo do estado fez uma ação em sistema de drive-thru para testar 2.455 pessoas. Desse total, 901 testaram positivo para a Covid-19. E todas essas pessoas com diagnóstico foram orientadas a se isolarem para evitar a propagação do vírus. Isso faz com que a transmissão diminua, porque ela vai se isolar por 5 a 7 dias, e ela vai poder evitar que a doença, ou que o vírus seja transmitido para outras pessoas. Porque muitas vezes a pessoa está assintomática, ela não sente nada. Mas se ela teve contato com outras pessoas que estão infectadas, isso pode acabar fazendo com que ela própria infecte outras pessoas. Do dia 4 de janeiro até o dia 23, o governo divulgou que quase 17 mil pessoas foram infectadas pela Covid-19. Só em Porto Velho foram 5.923 pessoas. Ainda nesse período, Rondônia registrou 65 mortes. A capital, 13. Dados considerados alarmantes pelas autoridades e especialistas. Esta médica explica as novas regras de isolamento, caso uma pessoa teste positivo para a Covid. Você que teve contato direto com alguém que positivou, mas você está assintomático, o ideal é manter um isolamento até em torno de 5 a 6 dias depois do último contato com a pessoa que testou positivo e fazer um teste. Sabemos que não tem teste para todo mundo, então o ideal nessas pessoas que são contactantes é responsabilidade. Saber que teve contato com alguém, manter as medidas, precisa continuar trabalhando, não tire sua máscara, não coma com outras pessoas, não visite grupo de risco e vai observar. A partir desta segunda-feira, metade das unidades básicas de saúde da capital estão fazendo testes em pessoas com sintomas gripais. A outra metade está vacinando e atendendo outros casos. Essa foi uma medida da Prefeitura de Porto Velho. Já o Estado, além das campanhas de testagem, a Secretaria de Saúde divulgou a abertura de 40 novos leitos clínicos no CERO, que fica na zona leste da capital, e mais 18 de UTI no anexo do Semetron. O CERO é o nosso hospital de referência para atendimento de pacientes com Covid-19 na zona leste. Foi reaberto na última sexta-feira com 40 leitos. Nesse momento, nós temos 10 pacientes internados, dos quais 7 são homens e 3 mulheres. As idades variam de 16 a 72 anos. Lá estão internados pacientes clínicos, ou seja, não são pacientes de UTI. Portanto, esses pacientes são pacientes moderados, não tem nenhum extremamente grave, mas também não tem nenhum com condição de alta ainda. A gente espera que nos próximos dias eles melhorem para que possam sair do hospital. A farmacologista explica que a vacinação é a única saída para amenizar o surto de casos e evitar um colapso no sistema de saúde. Nós sabemos já que as pessoas que tomaram as duas doses, elas têm uma probabilidade muito menor de ter a chance, a doença grave, tem uma chance muito menor de ter a doença grave. E nós sabemos que aquelas que tomaram a dose de reforço também têm uma possibilidade 13 vezes menor de adquirir a doença grave. Então, é muito importante que as pessoas tomem a vacina, a segunda dose, não deixem de fazer o esquema completo, e assim que possível, tomem a dose de reforço também. Porque com a dose de reforço, tem uma probabilidade muito pequena, probabilidade muito pequena da pessoa ter a doença grave, de ser hospitalizada. Isso é muito importante para não sobrecarregarmos o sistema. Prestar atenção, gente, eu não vou nem repetir o que eles já falaram aí, com muita propriedade, nem vou me repetir, coisa que eu falo há dois anos aqui, os cuidados que todos nós devemos ter com essa doença. Está aí, é presente e está recrudescendo de novo. Vai depender de cada um de nós a nossa própria proteção, ok?